O que é a Galeria do Rock? O que é a Galeria do Rock? O que é a Galeria do Rock? Foi... Nessas primeiras visitas a São Paulo o que mais me chamou a atenção foi a Galeria do Rock pela... pela quantidade de coisas que tinha dentro, não? Se bem, Buenos Aires é uma cidade é uma capital que tem quase tudo quando eu vi a Galeria do Rock, entendi o tamanho de São Paulo através da Galeria que tinha tudo o que eu conhecia estava multiplicado por 10 tinha 10 lojas de sketch disco de vinil qualquer quantidade casa de tatuagem estava super evolucionado então para mim sempre foi muito simbólica a Galeria do Rock como representa o tamanho da cidade o o o o o o o